Vitor, que foi assassinado na semana passada dentro de uma escola no bairro de Gramambe, aqui na capital. A investigação não para desde o momento do crime. A polícia voltou a ouvir o pai da vítima e a gente está acompanhando todos os passos dessa investigação. Vamos ver? Quase uma semana após a morte do filho, seu José ainda não conseguiu voltar ao trabalho. Hoje era para ir trabalhar, eu não tenho cabeça para nada. Minha esposa também. Minha esposa está dormindo, sedada, porque lá na central ela não teve nem condições de falar com o delegado. Ele deixou ela do lado e falou só comigo e minha filha. A minha filha mais velha estava comigo lá. O crime ocorreu nesta escola pública estadual no bairro de Gramambe, zona sul de João Pessoa. No dia 1º de junho, o suspeito pulou este muro e entrou na escola à procura da vítima, João Vitor, que estava em um dos corredores. Assim que viu o suspeito, João Vitor correu. Tentou se abrigar em uma das salas, mas foi perseguido e assassinado a tiros. João Vitor tinha 18 anos de idade. O jovem atleta sonhava ser jogador de futebol. Recentemente assinou contrato com um time de Pernambuco. Nesta segunda-feira, seu José voltou à delegacia de homicídios, mas sem novidades sobre a investigação. A polícia não trouxe nenhuma novidade para o senhor? Até agora não. Até agora não. Procuraram saber, hoje me interrogaram lá, mas me procuraram saber só esses motivos. Que eu não sei. Até ficaram de... O que eu soubesse, passar para o delegado, né? Na escola, desde a data do crime, cadeado fechado e corredores vazios. Imagens do circuito de segurança devem ajudar na identificação do atirador. Que estava encapuzado, né? Então, essa é a grande dificuldade da identificação desse atirador. Além, é claro, da motivação. Seu José, que Jesus mantenha o senhor firme de pé mesmo na dor, para que o senhor possa cobrar por justiça e fazer justiça. E conte sempre com a gente. A polícia segue cumprindo o seu papel, mas precisa agir rápido o quanto antes, para que a escola volte a funcionar, para que a sociedade fique tranquila, de saber que um inocente não tem envolvimento com nada, um atleta executado dentro de uma escola. A polícia está devendo isso daí, mas com certeza nos próximos dias ela vai dar uma resposta, viu? 7h16.